Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui pra falar sobre esse cartuchinho da impressora HP. O que acontece? Eu cansei de pesquisar, cansei de ter problemas com esse cartucho. Por quê? Quando a gente recarrega ele, a impressora não reconhece como o cartucho dela. Coloca que não é cartucho original. Eu já cheguei a jogar cartucho fora, já comprei cartucho, tentei recarregar, não consigo dar problema toda vez a mesma história. E aí eu descobri, por minha conta e sozinha, de tanto sofrer, uma forma de recarregar esse cartucho e que a impressora reconheça ele como original, que é não tirar esse lacrezinho. Então eu pego aqui, certo? A minha tinta, que eu já tenho aqui, porque eu acostumei a carregar de tanto que eu tive problemas. Vou aqui, olha, aí aqui eu já tenho, olha, aqui o furinho, ah, eu não tô mostrando, né? Aqui, olha, eu já tenho o furinho no lugar certo que eu coloco, olha, coloco tinta, até encher, vou no outro, coloco tinta, ainda não encheu, faltou um pouquinho. Tem que tomar cuidado que se encheu demais também, ele derrama, vira uma meleca, olha. Eu coloquei uma quantidade, tá? Então eu não tirei esse lacre e é o que vai resolver o problema que a impressora vai reconhecer o meu cartucho como original, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixem mensagem, curtam, tá legal esse vídeo e muito obrigada.